Apesar de todas as dificuldades do mercado, a Kia Motors está fazendo 24 anos de Brasil e o presidente da montadora, José Luiz, falou com o Baia Motor sobre o momento da empresa. Confira. Eu estou ao lado de José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil. Gandini, você começou muito bem, beleza, mas o mercado brasileiro não tem ajudado. Como é que você viu esses 24 anos de que no Brasil? Olha, foram 24 anos de alegrias, sustos, depressão, tem um pouquinho de tudo. Esse país é maluco, você sabe disso. E o setor de automóveis importados no país sempre foi responsabilizado por algum problema qualquer que surja no país. O primeiro a ser atacado é o setor de importados. Então nós tivemos muitas dificuldades. Nós vendemos no Brasil aproximadamente já 400 mil carros. Temos uma frota circulante já muito grande e, infelizmente, o governo criou um IPI adicional no carro importado. Não para Kia, para todo o segmento de importado. O Dora, naquela época, em 2011, estava na faixa de 1,57, 1,58 e eles lançaram os 30 pontos adicionais de IPI. E esses 30 pontos adicionais de IPI, para o seu público entender bem, o carro importado, quando chega no Brasil, ele paga o imposto de importação, que é 35%, que é o máximo que a Organização Mundial do Comércio permite para os países que fazem parte dessa organização. A partir daí, ele pagou o imposto de importação, ele tem que ser um carro nacional. Ele é comparado com o nacional. Isonomicamente, ele tem que ser. Ele é o mesmo carro. Então ele paga toda a tributação que o nacional paga. Certo? Só que eles inventaram um imposto adicional de IPI. O carro nacional paga, no motor pequeno, 7% de IPI, nós pagamos 37%. O carro nacional com motor grande paga 25%, nós pagamos 55%. Então, isso é totalmente inviável. Porque, imagina emitir uma nota de 100 mil reais, 55 mil reais é IPI. 12 mil reais é ICM, que é 12%. E 11 mil e 600 é PIS-COFINS, que é 11,6. Você paga 78% do valor da nota em impostos, no valor da nota de venda, não é na entrada. A entrada já pagou os 35%, que nem está nessa conta. Então, ficou inviável. Aí, na época, nós procuramos no Ministério e o Ministério nos deu uma cota. Na hora de escrever a cota, a lei, falaram, olha, só que não pode passar de 4 mil e 800 carros por ano. Então, você imagina, a Kia vendeu 77 mil carros em 2011. A minha média dos últimos três anos foram 52 mil carros e eu tive uma cota de 4 mil e 800 carros. Isso gerou desemprego, gerou concessionárias fechando e gerou retenção até diminuição de impostos para o próprio governo. A associação, os nossos associados, recolheram para o governo federal, em 2011, 6 bilhões e meio de reais de impostos. Esse ano não vai recolher dois. Porque o próprio governo está perdendo. Agora, precisamos mostrar isso para o governo atual e mostrar que está errado e tentar reverter essa situação. Mas vamos falar de coisa boa, porque a gente está no país e esse país é assim, não. O ano que vem acaba isso, o fim de 2017. E temos que nos manter vivos até lá, manter a nossa rede de concessionários. As grandes cidades, onde tinham duas, uma fechou, ficou só uma. Algumas cidades do interior, nós acabamos perdendo. E vamos tentar retomar a nova... Vamos falar isso em termos de números? O que gerou em termos de fechamento de concessionárias e desemprego no país? Nós tínhamos aproximadamente 35 mil empregos diretos e hoje temos 13 mil. É uma ajuda dessa. É um absurdo. Fora os investimentos, né? Porque todo mundo, para ser um concessionário de qualquer marca, tem que construir um prédio maravilhoso, bem feito, para receber os clientes. Então, realmente, foi uma ajuda e ação. Mesmo na época que o dólar estava 1,60, o máximo que os importados chegaram no país foi 5,8% de participação. Tem algum economista aí, algum político que fala que você comprando um carro importado, você está exportando emprego. Não concordo com isso, em hipótese alguma. Então, todas as marcas que estão instaladas no país entraram através da importação, sem exceção. Primeiro se importa, monta a rede, vê a aceitação do produto e depois vai montar a fábrica. Então, não podemos deixar essa cadeia se desmontar no país. E os clientes Kia? Como eles estão? O que é que eles falam? E como é que está aqui no Brasil nesses 24 anos? Eu estou muito feliz, a marca é maravilhosa, é a minha vida, eu estou aqui há 24 anos cuidando disso, acredito muito na marca. Tomamos conhecimento de que nós somos a marca melhor pontuada pela J.D. Power nos Estados Unidos. O que é isso? É a satisfação do consumidor nos primeiros 90 dias de uso do produto. Quando o carro sai que não tem problema, a felicidade, a satisfação, vamos falar assim, do cliente de usar o carro Kia. É a primeira vez em 30 anos de J.D. Power que uma marca asiática pega a primeira posição. E é a Kia. Por isso eu confio muito nessa marca. Vamos falar da Bahia? Vamos falar da Bahia. Vamos falar da Bahia. Como é que anda a Kia na Bahia, aqui em Salvador e aqui nos municípios baianos? Aqui em Salvador também, você sabe que nós tínhamos duas, hoje temos uma, aconteceu isso no Brasil todo. E o resto está andando, está indo bem, é um estado maravilhoso, adoro os baianos, adoro aquela terra. A Samar é maravilhosa, a concessionária forte lá. Tem várias aí no interior também, então estou muito feliz, preciso ir lá visitar vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho